Delícia, delícia, delícia! Eu quero mandar um beijo, um abraço para Selim Turismos e Eventos. É! Selim Turismos e Eventos é a maior e maior empresa do Brasil. Leva, trai você para qualquer canto do Brasil e do mundo. Fica localizado na rua Tiradentes, número 30, sala 308, Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Você é da Bahia, parinho? Quer viajar? Vem! Selim Turismos e Eventos. Fala com o meu patrão Célio Sampaio. O homem está estourado. É ele, palhaço Tutu. Selim Turismos. E eu só viajo pela Selim Turismos. Tchau!